E um cenário que mudou, muitas chuvas que vieram acompanhadas de granizo. Nós tivemos na cidade de Franca quedas de árvores, também alguns registros, mas a situação foi realmente mais preocupante, com prejuízos, inclusive no sul de Minas Gerais, inclusive algumas cidades próximas da nossa região. É o que você vê agora aqui no JN23, vamos ver. Em Poço Fundo, a chuva forte foi acompanhada de muito granizo, que tomou conta dos telhados das casas e das ruas da cidade. As imagens mostram também a intensidade da enxurrada, que se formou depois do grande volume de água. E agora deu uma carmadinha, olha isso aqui, olha aqui, minha mão afunda, olha aqui. O temporal com granizo atingiu ainda outras cidades do sul de Minas, como Campos Gerais, Monte Belo, Alterosa e Alfenas. Em Campos Gerais, moradores contabilizam os prejuízos com o destelhamento de diversas casas. Ninguém ficou ferido. Infericóisa! Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a tempestade veio acompanhada de ventos fortes e muito granizo. Gente, olha isso aqui, é muita pedra. Várias árvores foram derrubadas e as ruas ficaram cobertas de gelo. O telhado dessa unidade de saúde foi danificado. Pacientes tiveram que ser removidos às pressas para outros locais de atendimento. Meu Deus do céu! Na cidade de Lagoa da Prata, no centro-oeste de Minas, também choveu granizo. Olha o tamanho da pedra, olha aqui. O vento forte também derrubou árvores. É, galera, lá que eu tava pra ver como é que tá, ó. De acordo com o IMET, as pancadas de chuva persistem pelo menos até esta quarta-feira. Pois é, chuvas fortes, né, que vêm acompanhadas de queda de granizo e aí muitas pessoas ficam assustadas, né, com prejuízo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.